Será que ração pode causar diabetes em cães e gatos? É sobre isso que a gente vai conversar nesse novo vídeo do canal NPDog. Caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, eu NB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, sou aluno de nutrição humana na Universidade de Brasília. Eu nunca paro de estudar pra sempre trazer conteúdos top aqui pra vocês. Vale lembrar, né pessoal, pesquisa da USP desmente rótulos de rações para pets e acha composições prejudiciais à saúde. Encontraram inclusive desequilíbrio em nutrientes, olha só que grave. E temos o documentário Pet Fuller, ou Pet Enganado, que você pode assistir clicando no link aqui na descrição do vídeo, ou comentário fixado pra ver os bastidores horríveis da indústria de rações nos Estados Unidos. Pessoal, precisamos entender alguns conceitos pra que esse vídeo fique melhor explicado, tá bom? Então eu vou falar alguns termos durante esse vídeo e os conceitos estão aqui. O que é glicemia em primeiro lugar? A glicemia é a concentração de glicose no sangue, lembrando que a glicose é um carboidrato. Amido é uma molécula grande, é um carboidrato complexo, que é formado pela junção, pela interligação de várias moléculas de glicose. Várias, várias, várias se ligam, milhares de moléculas de glicose se ligam e formam o amido, que é um carboidrato complexo. A glicose já é um carboidrato simples. Frutosamina é um exame de sangue que avalia os níveis de glicose no sangue, só que não os níveis de glicose agora, né? Eu fiz o exame agora de frutosamina, ele vai avaliar como que a minha glicose flutuou no sangue durante as últimas três semanas. Então é um exame muito útil e que dedura, né? O paciente, se ele tá escapando ali, comendo coisa que não deveria, e aí o médico, o médico veterinário avalia isso. Hoje a glicemia tá boa, mas a frutosamina dedurou você, ou o seu cachorro, que ele comeu aí o que não deveria nas últimas três semanas. Então é um exame também importante. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é um dos órgãos do corpo, e que joga, entre aspas, né? Ele tira a glicose do sangue e joga essa glicose dentro das células. Pouquíssimas células do corpo conseguem funcionar, conseguem captar a glicose do sangue sem insulina, né? As células do cérebro, por exemplo, não precisam de insulina pra pegar a glicose do sangue. Mas praticamente todas as outras células do corpo precisam de insulina. A única forma de tirar a glicose do sangue e jogar nessas células é através de insulina. E diabetes, né? Nós temos dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é causada por deficiência na produção de insulina. E é o tipo de diabetes mais comum em cães, assim, disparado. 99% dos cães que têm diabetes é diabetes tipo 1. Já diabetes tipo 2 é causada por resistência à insulina, que é a disparada mais comum em humanos. Assim, é disparado mesmo a mais comum em humanos, tá? Beleza. Pra gente entender também esse conceito, né? De como que a ração afeta a glicemia do cachorro e possivelmente pode causar diabetes nele, a gente precisa ver a base científica pra isso. E tem base científica, foram três trabalhos que eu separei aqui pra gente conversar a respeito nesse vídeo, né? Esse daqui foi até recente, saiu ano passado, se eu não me engano. Foi feito da dieta na glicemia pós-prandial em cães saudáveis. Pós-prandial significa depois da alimentação. Então, o cachorro comeu, mediram lá o exame de sangue dele. E viram assim que depois da alimentação, a glicemia dele variou de determinado modo. Temos esse daqui também, né? Glicemia pós-prandial em cães. E aí tem até a figura de uma montanha russa aqui, né? Na foto. Por quê? Porque a glicemia, dependendo de como é a alimentação do pet, seja cão, seja gato, vai ser uma montanha russa ali o gráfico dela, de variação dela no sangue do pet. E isso é ruim. E esse outro artigo científico aqui, obesidade, diabetes e curva glicêmica em gatos, né? Também aqui a figura de uma montanha russa. E isso é no sentido ruim, não é no sentido bom. A alimentação, pessoal, deve prevenir doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, pressão alta. Obesidade é uma doença, pessoal, uma doença metabólica. As fábricas de ração, de modo geral, elas focam muito em dietas terapêuticas, né? Então, ah, o cachorro tá com diabetes, tem uma ração pra diabetes. O cachorro tá com doença renal, ou o gato com doença renal, tem uma ração pra doença renal. Tem uma ração, sei lá, pra doença cardíaca, pra doença hepática, enfim. Mas focam muito em não serem as causadoras do problema. Porque uma alimentação inadequada pode gerar diversos problemas do pet, né? Lembrando que cães e gatos são animais carnívoros. Eles não deveriam ficar comendo grãos. E grãos é o que está, o que, é o que estão presentes na maioria das rações. E aí as rações, elas podem ter entre 30% a 60% de carboidratos na composição. Já parou pra pensar nisso? Que metade do que o seu cachorro, o seu gato come, pode ser grão, pode ser carboidrato? Olha que complicado, né? Cães e gatos são carnívoros. Eles não deveriam comer essa grande quantidade de carboidratos. E essa forma de carboidrato que está presente na ração é principalmente na forma de amido. E esse amido, ele precisa ser digerido, né? É uma molécula complexa, várias glicoses, milhares de glicoses juntas, precisa ser quebrado pro corpo conseguir absorver. E quando o amido é digerido, ele libera glicose, né? Ela é feita só de glicose. E aí são necessárias enzimas digestivas pra fazer essa quebra do amido. E aí nós temos duas enzimas digestivas pra isso. A amilase salivar, que é praticamente inexistente em animais carnívoros, né? No caso da gente, humanos, nós somos onívoros. Nós somos onívoros, a digestão do amido começa na nossa boca. A gente libera a amilase na saliva, que já começa a digestão do amido. Nos carnívoros isso praticamente não acontece. E aí a grande lorota que querem te vender e fazer uma lavagem cerebral em cima de você é falar que o seu cachorro não é mais carnívoro, que ele é onívoro. Mas isso é uma grande mentira que só serve pra você aceitar que tudo bem. Se o cachorro é onívoro, eu vou entupir ele de grão na ração. Vou entupir ele de milho, vou entupir ele de arroz ali na ração. E tá tudo bem, porque o cachorro é onívoro. Entendeu? É uma lavagem cerebral total que não tem base científica nenhuma. Aí vão falar, ah, mas o cachorro tem 15 mil anos de evolução, tem 10 mil anos, enfim, desde a domesticação do lobo. E esse tempo é irrisório em termos evolutivos, pra ter uma mudança tão absurda. Eu já gravei vídeos sobre evolução de cães, eu vou deixar depois os links aqui pra vocês assistirem. Se você quiser ver os vídeos de evolução de cães, também pode deixar um comentário aqui nesse vídeo, que eu deixo o link pra você assistir, pra você entender definitivamente que essa história de cachorro onívoro é uma das maiores mentiras inventadas pela indústria de ração pra vender ração. É pra isso que serve essa mentira. E a outra enzima que digere amido é a amilase pancreática, ou seja, a amilase produzida no pâncreas, tá? E aí, a quantidade de amido na dieta afeta a curva glicêmica do PET. Eu tô falando de curva glicêmica, eu vou mostrar uma figura pra vocês entenderem melhor do que eu tô falando. Se uma dieta tem muito amido, ela tem menos proteína, concorda? Porque, por exemplo, uma dieta é feita de 100% de várias coisas juntas, que somadas tem que dar 100%. Se caiu lá no caso de uma ração de cão ou gato que tem 60% de carboidrato, só sobra 40% ali pra ter gordura, pra ter proteína, pra ter fibra, pra ter água, né? Porque até a ração, embora seja seca, né? Ela tem uma porcentagem de água. Enfim, já se é uma alimentação melhor, que é reduzida em carboidratos, sobra muito espaço pra ter mais proteína e ter mais gordura, por exemplo. E esse aqui é o lance. E a quantidade de proteína que tem numa dieta e a quantidade de gordura também ajuda a controlar o pico glicêmico, né? Essa glicemia, ela vai subir menos se a alimentação tiver mais proteína, mais gordura e menos carboidrato. Se tem muito carboidrato, vai dar um pico grande. Aqui tem uma curva glicêmica, né? Como que funciona em adultos saudáveis, né? Essa curva aqui, de azul mais claro, é a curva glicêmica considerada alta, né? É um pico glicêmico, uma hiperglicemia. E essa curva azul escura é uma curva glicêmica mais baixa. Então, quando tem a alimentação aqui, ó, no momento zero, tem a alimentação, se for um alimento que tem muito carboidrato, e principalmente se for amido, por exemplo, que vai virar tudo carboidrato simples, vai ter um pico glicêmico alto, né? Essa curva vai subir muito. Ou seja, a quantidade de glicose no sangue vai subir absurdamente rápido e vai ter uma queda brusca, porque essa glicose não pode ficar no sangue. Ela tem que estar ali num patamar adequado. E aí o pâncreas produz lá insulina pra jogar essa glicose dentro da célula. E aí, como teve um pico alto, tem uma resposta muito grande de insulina, vai jogar essa glicose muito mais pra baixo aqui, tá vendo? Do que na outra curva. E jogar essa glicose muito mais pra baixo é ruim também. É ruim por quê? Porque estimula fome. E aí o paciente, né, o cachorro, o gato, ele acabou de comer, ele teve esse pico, depois diminuiu muito, ele vai ter vontade de comer de novo. Mesmo sem ter uma necessidade realmente de comer. E nisso o cachorro vai ficando obeso, o gato vai ficando obeso, porque ele tá comendo exageradamente. Já se é uma alimentação que tem níveis adequados de carboidrato, e níveis adequados de proteína, ou seja, mais, uma maior concentração de proteína e gorduras, o pet não vai ter esse pico gigante aqui. Ele vai ter um pico menor, que quando cair também vai ser uma queda mais leve. E ele não vai sentir fome depois, ou não vai sentir tanta fome depois, comparado com outro pico. E fora que, quando tem esse pico aqui, a glicose, em concentrações exageradas, começa a se glicar, se ligar a proteínas do corpo do animal. Então, um dos exames que a gente viu foi a frutosamina, que é uma proteína glicada, é uma proteína que a glicose se ligou. Só que não é pra ficar a glicose se ligando às proteínas do corpo. Não é pra isso acontecer, isso é deletério, isso é ruim. E quando isso acontece, vão surgindo os problemas vasculares nos nossos pets. E diabetes é uma doença que causa também problemas vasculares por conta disso, porque essa glicose fica se ligando aonde não deveria. E os picos de glicemia, eles têm que ser normalizados, né? Como eu falei. Então, o pâncreas, ele precisa produzir insulina numa congelada suficiente pra tirar essa glicose do sangue. E aí, olha só, vê se você concorda comigo. Quando tem esse pico aqui alto, o pâncreas precisa produzir mais insulina do que quando tem esse pico aqui, que é um pico mais normal. Então, o pâncreas do pet, que tá comendo um monte de carboidrato, um monte de grão, vai ter, ou esse corpo, vai ter uma maior glicemia, e vai precisar de mais insulina, consequentemente. Isso vai esgotando o pâncreas, vai adoecendo o pâncreas. E aí, chega um ponto, e lembrando que a diabetes tipo 1 é mais comum em cães, ou seja, diabetes por falta de insulina, porque essas células do pâncreas são forçadas e vão morrendo. E aí, você já vai curtir esse vídeo. Você vai se inscrever nesse canal, que eu vou mostrar os resultados daquelas pesquisas. Como que ficou comprovado cientificamente que rações ricas em grãos causam aumento de glicemia, causam aumento das proteínas glicas glicadas também. Então, com relação aos gatos, teve um trabalho lá que foi com gatos. Glicemia pós-prandial, ou seja, após alimentação em gatos. Os gatos tiveram amostras de sangue colhidas durante 24 horas a cada 2 horas. Então, esse 1, 2, 3, 4, 5 aqui embaixo, foram as amostras de sangue coletadas para avaliar a curva glicêmica, a variação de glicose no sangue. E os gatos receberam alimentação 30 minutos antes dos momentos 1, da 1 hora e das 6 horas, esse dado é importante. Então, aqui um pouco antes de 1 hora, esse SPT aqui é a ração rica em grãos, rica em carboidratos. Então, 1 hora depois da alimentação, e essas aqui são alimentações pobres em ou 0% grãos, ou que tinham uma pequena quantidade de grãos. Então, 1 hora depois da alimentação deles, os gatos que comeram ração rica em carboidratos, ricas em grãos, olha só, em 2 horas estava aqui, estava sempre acima a glicemia deles, comparado com os outros. Aí tem um pico glicêmico aqui, maior do que os outros. E aí depois tem uma queda. Só que aqui, quando começa a cair, os gatos receberam outra alimentação, às 6 horas. Aí tem um novo pico, e depois cai para níveis até abaixo do outro. Tem uma variação muito grande, por isso que é aquela figura da montanha-russa. Já nos outros animais que não receberam dieta rica em grãos ou rica em carboidratos, houveram variações também, mas essas variações foram menores, né? Ficaram variando aqui, mais ou menos, na mesma faixa. E isso causa menos fome nos animais depois, e ajuda a controlar o peso, por exemplo, né? Então, um animal que está em obesidade, está comendo uma ração rica em grão, nossa, é desastroso o tratamento para ele. Porque ele vai ficar tendo esses picos de glicemia, e vai sentir muita fome depois. Aí vai comer mais, vai ficar pedindo comida, aí você fica com dó, e tudo bem ter dó do cachorro, né? Enfim, ele está com fome mesmo, aí você acaba dando, e aí não ajuda a controlar o peso. Por isso que a alimentação natural é muito superior para controle de peso de cães obesos do que ração. E aí, aqui, outro trabalho, né? Glicemia pós-prandial, após alimentação em cães, foi o mesmo esquema, né? Colheram sangue a cada duas horas, durante 24 horas, e deram alimentação 30 minutos antes de uma hora, e 30 minutos antes de seis horas. As linhas verdes e roxas foram os cães que comeram rações que tinham carboidratos, ou grãos. Então, ó, é uma curva sempre acima, né? Uma glicemia muito maior, a quantidade de glicose no sangue muito maior do que a dos outros. A curva roxa também, né? Tem um pico maior, e até uma diminuição maior depois. Já os cães que receberam rações, ou alimentações, que eram pobres em grãos, ou não tinham grãos, essas curvas foram mais baixas, que foram as curvas azul e vermelha. Então, isso mostra, novamente, que ração rica em carboidrato, ração rica em grãos, faz o cachorro ter curvas glicêmicas altas. Esse trabalho aqui, que foi o outro que eu mostrei lá no começo do vídeo, né? Efeitos da dieta na glicemia pós-prandial em cães saudáveis. Ele chegou à conclusão, né? Que os cães que comeram ração com grãos, tiveram maiores níveis de frutosamina, que é aquela proteína que acompanha a variação de glicose nas últimas três semanas, e maiores picos de glicemia também. O ideal é que esses níveis sejam baixos e não altos, né? E aqui também, nesse trabalho, maior concentração de proteínas glicadas. Com relação aos gatos, também a mesma coisa. Então, assim, diferentes trabalhos estão mostrando que ração rica em grão, ração rica em carboidrato, vai causar maior glicemia e maior frutosamina nos pets, e isso é deletério para eles. E aí, fica essa reflexão, né? Um pico de glicemia menor é melhor, porque vai forçar menos o pâncreas, e forçando menos o pâncreas, o pâncreas não vai adoecer com tanta facilidade, né? Vai diminuir a incidência de insuficiência pancreática e de diabetes. E lembrar disso, os cães são carnívoros, os gatos são carnívoros. Se ele está comendo um monte de carboidrato, é óbvio que o pâncreas dele está sendo forçado, e aí pode ser que aconteça essas outras doenças. Aqui, uma outra reflexão, né? Vale a pena dar ração sem grãos? Se a gente pega aqui a composição, ração sem grãos e ração com grãos, a gente vê que a umidade é semelhante, a quantidade de proteína realmente mudou, né? Ração sem grãos tem mais proteína e tal, e aqui fica o ponto dos carboidratos, né? Ração sem grãos tem, a que eu peguei aqui de exemplo, tem 20% de carboidratos, a ração com grãos tem 48%. Só um dado, né? Se você procurar o rótulo da ração, você não vai encontrar esse dado de carboidrato. As fábricas de ração não colocam, né? Por que será que não colocam esse dado? Eles colocam umidade, proteína, extrato etéreo, que é gordura, matéria fibrosa, que são as fibras e minerais. Eles omitem, e é permitido por lei, não está ilegal. É permitido por lei omitir a quantidade de carboidratos. Mas tem como a gente calcular. Como que a gente calcula? A gente pega 100% e subtrai. Então eu cheguei nesse 20% aqui pegando 100 menos 9 menos 38 menos 22 menos 2,3 menos 8,6 é igual a 20,1. Esse 48 como é que foi? Eu peguei 100 menos 12 menos 18 menos 6 menos 4 menos 12 dá 48% de ração. Perdão, de carboidratos. Então a gente vê que independentemente da ração tem muito carboidrato. E a ração 100 grãos elas são rações muito caras. Muito caras. E lembrar que ração, pessoal, não importa qual seja, pode ser a ração 100 grãos melhor do mundo. É um alimento ultraprocessado. Alimento ultraprocessado a gente tem que eliminar da nossa alimentação e da alimentação dos nossos pets. E quem fala que ração é um alimento ultraprocessado não sou nem eu. Esse artigo aqui que saiu na revista Nature ano passado aqui nature.com e a Nature é a maior revista científica do mundo. É a mais importante. Esse artigo aqui chama a ração de cães de alimento ultraprocessado 14 vezes. 14 vezes no artigo. Eu contei. Então você tem que eliminar isso. Venha para o curso online de alimentação natural para cães para você transformar a vida do seu pet. Um curso voltado para cães saudáveis. Pessoal, a pedido de vocês, eu tenho uma novidade super legal aqui no nosso curso online de alimentação natural para cães. Que são novos planos de acesso ao mesmo. São os planos light, o plano premium e o plano super premium. E você pode escolher aí a forma que você quer acessar. Se você quiser saber quais são os conteúdos que tem cada um desses planos além dos valores que já estão aqui na tela, você pode ir lá no site do nosso curso online de alimentação natural para cães. Os links para o curso estão aqui na descrição do vídeo para o nosso site a npdog.com.br está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Lá tem um vídeo de boas-vindas onde tem uma explicação de como que é cada plano desses. Belezinha? Você pode ter acesso até mais de 100 aulas dependendo do plano que você escolher. Então te aguardo lá. Você não vai se arrepender. Vai poder demonstrar todo o seu amor para o seu cachorro de forma culinária, de forma dietética, na alimentação dele. Beleza? Para eu fazer a dieta do seu pet, manda um e-mail para vet.edgar já ouve gmail.com para eu explicar como funciona o meu atendimento. Também te passo um o orçamento. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você está chegando agora. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.